A gente luta é para defender projetos, para disseminar ideias, para iluminar caminhos, para plantar boas sementes, para ter uma colheita coletiva no futuro. Há tanto por fazer e há tantos retrocessos para combater. É preciso urgente que o livro volte ao lugar das armas. A esperança ocupe o lugar da iniquidade. A verdade varra definitivamente a mentira. O ouvido conciliador volte a ocupar lugar do hoje grito de ordem. E que o diálogo assuma definitivamente o seu lugar no lugar do ditado. Para que o amor definitivamente tome o lugar do ódio.